Diz agora como faço Que saudade de nós dois Não quero mais dormir Fico à espera de acordar Sentir que estás aqui Não consigo imaginar Outro alguém no meu lugar Não sei mais nada de ti Sim, um homem também chora Quando o amor maior se vai Penso em nós toda a hora Sentimento que não sai Fomos feitos para amar Um ao outro, só nós dois Não sei mais nada de ti Vem falar tudo cara a cara Só não digas foste o único culpado A mentira já faz parte do passado Ninguém te amou como eu amei na vida inteira Juro por Deus, por tudo que é sagrado Agora o tempo vai querer falar primeiro Prometo ser teu eterno namorado Farei de ti a mulher mais feliz do mundo Quero acordar contigo sempre do meu lado Que saudade de nós dois Que saudade de nós dois Não quero mais dormir Fico à espera de acordar Sentir que estás aqui Não consigo imaginar Outro alguém no meu lugar Não sei mais nada de ti Sim, um homem também chora Quando o amor maior se vai Penso em nós toda a hora Sentimento que não sai Fomos feitos para amar Um ao outro, só nós dois Não sei mais nada de ti Vem falar tudo cara a cara Só não digas foste o único culpado A mentira já faz parte do passado Ninguém te amou como eu amei na vida inteira Juro por Deus, por tudo que é sagrado Agora o tempo vai querer falar primeiro Prometo ser teu eterno namorado Farei de ti a mulher mais feliz do mundo Quero acordar contigo sempre do meu lado 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 Quero acordar contigo sempre do meu lado